e é então a câmera tá aí a meia hora para pegar esse aqui o desejo da câmera mais e no flops que não tá fim de entregar não ó ó lá tá aí ó meia hora vai não vai né flops que não vai agora ele vai ele vai eu vou te falar eu gostei muito do eu gostei muito do pai do savage que tem como coach aí mas eu achei esse time da looking for muito muito assim sabe for fun ganha não comemora perde também ficar rindo o cara não tentou nem tirar o marinho é então pô pô ficar tirando para cima aí é mas eu desrespeito com a gente tomara que peca agora agora eu tô torcendo para perder mesmo não pô eu tô sendo chato será pouca lógico que não tô abismado não é o cara tá jogando uma pro só ligue não é só liga da austrália que ninguém assiste tem aqui ó um monte de gente na nave do a pouca tem aqui na cara se matar na molotov para não perder não dá tanto dinheiro a mais sim tem alguém de mp9 beleza é agora o cara sai atirando para cima assim tipo num 12 a 4 a pouca um 12 não é o último round tem jogo tá tá jogando a gente tá assistindo aqui a gente é palhaço já é pelo visto é e aí e aí e aí Obrigado.